Fala galera, beleza? Aqui que fala o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil. Galerinha, é o seguinte, hoje, mano, saiu muito vazamento sobre monstros que chegarão no futuro... Oh, meu jogo chegou a fechar, velho, que raiva. Hoje saiu muitos vazamentos sobre os novos míticos condenados do Monster Legends e nesse vídeo a gente vai falar sobre os primeiros que saíram, ataques, características e também relíquias. Neste vídeo eu vou estar falando sobre o monstro que estará na corrida, que se inicia já esta sexta-feira no Monster Legends. Também falarei nesse vídeo sobre o monstro que estará no evento de proteção, será o monstro patrocinado do mês, representando um youtuber bem famoso aí no cenário gringo, né? E também vou estar falando sobre o monstro que estará nos bolsinhos de PVP da próxima temporada, a primeira temporada da era, é... do juízo final, né? A era apocalíptica, traduzindo basicamente alguma coisa do tipo, tá? Então, galera, vamos falar sobre esses monstros. No caso, todos esses aqui já estão no monstagram, você pode vir aqui, ó, na geração condenada. Já tem esses monstros aqui. Só que no vídeo de hoje a gente vai falar do Mr. Creamy, que estará sendo o monstro patrocinado do mês. Vamos falar sobre a Izabete, que será a monstra da corrida. E vamos falar sobre o Thandork, que será... Meu Deus, se achou de novo! Enfim, e será o monstro dos bolsinhos de PVP. Bom, vamos ver os ataques e características deles. E sem mais delongas, vamos começar o vídeo que tá fechando tudo aqui, tá? Meu Deus! Bom, galera, então pra começar, vamos falar da Izabete. A Izabete é uma mítica... A Izabete? Meu Deus, o que que eu tô... A Izabete é uma mítica condenada de magia. Ela foi a primeira mítica condenada de magia que vazou aí e saiu tudo sobre ela já. Então, bora dar uma olhada. Ela vai estar na corrida que se inicia essa sexta-feira no Monsteletes, né? Sexta-feira começa a nova era, a era condenada, a era apocalíptica. E chega aí a corrida também na sexta-feira. Então, olha só, galera, vamos pros ataques da Izabete aqui. Let's go! Tem aqui o Dark Student, causa dano de magia moderado ao inimigo. Acólito do Herdeiro, que remove os efeitos negativos de todos os aliados e aplica incentivos de dano e precisão a todos os aliados. Feitiços do Submundo, causa dano de magia moderado a todos os inimigos e remove os efeitos positivos de todos os inimigos. Além disso, aplica tontura a todos os inimigos. Rebelião de Lucifer, causa dano de magia muito pesado ao inimigo e remove os efeitos positivos do inimigo, aplicando maldição ao inimigo. Tem aqui também os Artes Infernais, que remove os efeitos negativos de um aliado e aplica um efeito de ódio aleatório a um aliado, né? O Pedra de Nembroth, que remove os efeitos negativos de um aliado e aplica dobro de dano a este aliado. Feitiço de Belial, que aplica ódio aleatório a todos os inimigos. E o ódio de Atatriel, que aplica incentivo de dano a um aliado. Especial, o pacto com Astoroth, que causa dano de magia muito pesado a todos os inimigos, aplica choque, maldição e atordoamento a todos os inimigos. Ela é uma suporte magia com aumento de dano e habilidades de ódio. Então, como vocês viram, galera, ela é uma monstra que tem a habilidade de remover efeito positivo dos inimigos e do inimigo, isso é bem interessante. E ela também consegue remover efeito negativo do aliado, que faz ela ser mais interessante ainda. Então, pra primeira monstra, assim, desta nova era, eu acho que essa era já tá começando bem melhor do que a era urbana começou, tá? É uma monstra que tem remoção de efeito positivo, tem remoção de efeito negativo, consegue aplicar maldição no inimigo, consegue aplicar ódio. É um ódio aleatório a um aliado. O que é o ódio? O ódio é um efeito que faz você causar o triplo de dano contra esse tipo de monstro. Por exemplo, se der ódio a mar, você causa o triplo de dano contra monstros que são do Livro Mar. Se der ódio a fogo, a Legião do Mal, você causa o triplo de dano contra monstros do Legião do Mal. Então, é um efeito bem legal. Pode dar muita sorte e aí você apela na partida e ganha. Entendeu? Ela consegue dobrar o dano do aliado, aplicar incentivo de dano sem recarga. É uma monstra bem interessante, tá bom? Começou bem melhor aí esta era nova. E aí, a descrição dela aqui, olha. Lord Neryton. O Lord Neryton vai ser o novo monstro, tá? A versão miticalizada do Dan Neryton. E ele vai vir no passe pago, só que eu vou falar sobre os monstros do passe amanhã, tá? Lord Neryton tem fome de grandeza e está determinada a construir uma corte de milhares de servos e acólitos. Seu favorito pessoal é Izabete, um demônio habilidoso dedicado com incrível talento para as artes das trevas. No entanto, depois de ver a ascensão do Lord Neryton ao trono, Izabete aspira muito mais do que ser uma acólita prestativa. Então, ela quer roubar o trono, né? Acho que é isso. Aqui tem mais informações sobre a Izabete, né? Características e livros. Ela vai estar nesse novo livro aí que nós não sabemos o nome ainda. E ela também vai estar no livro Submundo, Espíritos e no livro da Era Apocalíptica, né? Acho que é assim que chama esta era. Acho que é a Era Apocalíptica. Já está dentro do jogo o nome, né? Eu esqueci de olhar como é que ficou a tradução. Mas eu acho que é a Era Apocalíptica. Ela vai ser uma mítica apocalíptica. Uma mítica condenada, né? Os míticos desta era se chamam condenados. Ela vai ser uma mítica condenada de magia. E as características dela é no ranking 0 imune à possessão. No ranking 1 imune a pesadelos. E no ranking 3 ela começa a partir de aplicando um ódio aleatório a todos os inimigos. Então, não são características muito boas, né? Exceto a possessão ali, imunidade à possessão. O resto não é muito boa. Imunidade a pesadelos não é tão interessante. Quem dirá esse ódio aleatório? Porque depende muito da sua sorte, né? Depende bastante da sua sorte. Então, acaba que não é tão efetivo na maioria das vezes. Mas, a imunidade à possessão é interessante. Mas, o melhor desse monstro mesmo é as habilidades aí que vocês viram, beleza? Então, é basicamente isso, tá bom? É, eu tava olhando aqui e ainda não chegou o nome traduzido da Era dentro do jogo, né? Mas, deve chegar a Era Apocalíptica, alguma coisa do tipo. As relíquias desta monstra, tá? Também saiu as relíquias dela. Desta monstra que estará na corrida. As relíquias dela é máscara e também é bastão, tá? Máscara e bastão ou bengala. Chame como eu preferir. Essa é a Isabete. Monstra boa. Monstra boa. Eu curti. Vai estar na corrida. Achei interessante. O próximo monstro que a gente vai falar será o monstro que estará, meu parceiro, ele estará em evento de procriação. Ele vai ser o monstro patrocinado do mês, tá? O Mr. Cream. O Mr. Cream, MC Cream. Ele é um youtuber famoso. E aí a Social Punch tá patrocinando esse youtuber. Fez um monstro pra ele. E aí o MC Cream vai estar em evento de procriação, evento de fraternidade. E também vai ter lá o livro MC Cream e amigos, né? Pra você concluir e pegar mais células dele. Então ele vai ser um mítico condenado de fogo. A foto dele já tá aparecendo aí pra vocês. Mas vamos ver se ele é bom. É o que mais importa pra gente. Então bora lá. Tem o Good Luck Monster, que causa dano de fogo moderado ao inimigo e aplica vazamento de resistência ao inimigo. Eu encontrei uma falha. Cura todos os aliados em 50% e aplica regeneração de vida a todos os aliados. Talentoso e Engraçado. Causa dano de fogo baixo a todos os inimigos. Remar os efeitos positivos de todos e aplica vazamento de resistência a todos os inimigos. Insane Sugar Rush. Aplica resistência máxima a todos os aliados, né? Aumenta a resistência máxima de todos os aliados e aplica regeneração de resistência a todos os aliados. Lifehack. Remove 20% de resistência de todos os inimigos e dá 20% de resistência a todos os aliados. Soldado do Sorvete, que aplica o dobro de cura a um aliado. Trawling Comcapes, que remove os efeitos negativos de um aliado e dá 30% de resistência a um aliado. E o momento do Big Brain, que dobra a vida máxima de um aliado. O especial Golden Cream Topper, que remove metade da resistência de todos os inimigos, cura todos os aliados em 100% e dá 100% de resistência a todos os aliados. É, né, mano? Ele não é muito efetivo nessa parte de tirar a resistência do inimigo, né? Ele não consegue tirar tanta resistência assim. Mas ele tem a habilidade de cura, que é muito boa. Regeneração de vida. Remove efeito positivo dos inimigos. Remove efeito negativo do aliado. Lembrou bastante até a Iskabete, né? Ele tem também essa parte da remoção. Só que ele, ao invés de dar ódio ou dobrar o dano do aliado, ele remove, dá resistência pro aliado, dá vida pro aliado e remove do inimigo, né? Resistência. E também vida, né? Tem uma habilidade ali que remove vida. Ah, não. É resistência. Desculpa. É resistência. Remove resistência do aliado. 20% da resistência de todos os inimigos. É, mano. É um monstro até interessante. Pra início de nova era, esses monstros tão chamando bastante atenção, tá? Olha só, aqui nós podemos ver as características dele. No ranking 0, ele é imune a atordoamento. No ranking 0, ele é imune a congelar. E no ranking 3, ele começa a partida com o dobro de cura, tá, galera? Então, ele vai, se ele, por exemplo, ganhar uma regeneração de vida, ele vai se regenerar em dobro. Se ele usa uma habilidade que ele se cura em 50%, por exemplo, ele vai se curar em dobro. Então, ele vai se regenerar, por exemplo, em 100% de vida, né? Considerando essa habilidade. Então, é um monstro interessante. É um monstro interessante, sim, tá? O Mr. Cream. Habilidades boas e características boas também. Imunidade a atordoamento e imunidade a congelar. Muito bom. Só faltou a imunidade a possessão pra ficar imune praticamente ao controle. É, e dobro de cura. Muito bom. Muito bom. Gostei. Esse vai ser o monstro patrocinado do mês. E este aqui é a descrição. É, MC Cream costumava comer sorvete o tempo todo, até que cometeu o erro final. Roubou o sorvete de aniversário real do King Dairon. Olha o King Dairon aí, meu parceiro. Quem é das antigas sabe quem é o King Dairon. Quando o rei descobriu, ele sentenciou o Mr. Cream a pior punição possível pra ele. Uma estadia pelo resto da vida no submundo. Outros sorvetes derretem em segundos e tem gosto de enxofre. Então, mandou o bicho lá pra baixo, velho. Entendi. Foi nada. Enfim, hipocrisia. E aqui nós temos o canal, né, o MC Cream. O canal aí, pra quem não conhecia, eu também não conhecia. Mas aí é o canal do MC Cream. É, comprovando aí que vai ser o monstro patrocinado do mês, referente a um youtuber. Beleza? Bora pro próximo monstro. Galera, o próximo monstro aqui que nós vamos estar falando e o último desse vídeo é o Tandorki. O Tandorki, galera. Ele vai ser o monstro que estará nos balzinhos de PVP da próxima temporada, que se inicia sexta-feira, né. A nova era com a primeira temporada da era apocalíptica. Beleza? É, ele vai ser um mítico condenado de... Nossa, velho. Agora que eu tava pensando, né. Mítico cósmico começa com C. Mítico rompido com C. Aí, mítico urbano não foi. E agora, mítico condenado. Tudo começa com C, menos os míticos urbanos, velho. Ô, louco. Nossa. Vi isso agora aqui. Mas, enfim. Ele vai ser o monstro dos balzinhos de PVP dessa... A partir de sexta-feira. E vamos dar uma olhada, então, no Tandorki pra ver se ele é bom. Considerando que ele vai ser de graça, né. Então, é fácil pegar ele nos balzinhos de PVP. Então, bora lá. Ataques aqui do Tandorki. Vamos ver se ele é bom também, igual os outros, tá. Let's go, Kamol. Vamos ver isso aqui, meu parceiro. O Tandorki tem a sensação elétrica, que causa dano de trovão moderado ao inimigo. E aplica baixa guarda ao inimigo. Bet It, que aplica incentivo de dano em um turno extra pra si mesmo. Aquecido, causa dano de trovão moderado a todos os inimigos. E aplica baixa guarda a todos os inimigos. Swift Orc, que aplica precisão a si mesmo. Imunidade a trovão, né. Não recebe dano de trovão. Supere isso, causa dano de trovão baixo a todos os inimigos. Interruptor de luz, que causa dano de trovão moderado ao inimigo. E aplica precisão a si mesmo. Pronto pra lutar, causa dano de trovão baixo ao inimigo. E aplica choque e dá um turno extra pra si mesmo. E o aumento de voltagem, que causa dano de trovão moderado a todos os inimigos. Aplica choque a todos os inimigos. O especial You Work My World, que aplica vulnerável a todos os inimigos. Causa o dano de trovão muito pesado. E restaura as recargas de si mesmo. Ele é um Striker com autobuffs. Ou seja, ele aumenta sua própria vida. Sua própria vida não, né. Dá precisão. Dá imunidade a trovão. Turno extra. E habilidades de baixa guarda no inimigo. Então ele é um Striker, né. Não tem tanto dano assim. Não tem um dano muito pesado. Não tem nem dano pesado. Então ele não me chamou muita atenção como Striker, não. Ele consegue até ganhar turno extra ali. Aplicar incentivo de dano e ganhar turno extra. Mas não me chamou muita atenção as habilidades desse cara, não, viu. Achei ele um Striker bem fraquinho, pra falar a verdade pra vocês. Aí aqui nós temos as características dele, né. Olha só. Ele aqui vai estar primeiramente nesses livros que está mostrando aí pra vocês. Esse primeiro livro é novo. Aí ali tem Legião do Mal. Ele vai estar. Vai estar em Fêmea também. É uma mulher. E vai estar no livro aí da Era Apocalíptica. Ele vai ser um Místico Condenado de Raio. E as características dele é aquela ali, ó. No ranking 0, ele é Orc. O Orc, pra quem não sabe, faz com que os efeitos negativos sejam um pouquinho mais difíceis de aplicar no Tandork. No caso, é menos 35% de precisão. 25% de precisão, desculpa. Contra efeitos negativos, né. Aí no ranking 1, ele tem imunidade a choque, né. Não aplica choque nele. E no ranking 3, ele ganha imunidade contra danos de trovão no início da partida. Então, começou a partida. Se ele estiver no ranking 3, ele não recebe dano de raio. Belezura, galera. E aqui nós temos a descrição. O Tandork é amiga de Darmity Ken há anos. Esta feroz Bárbara garantiu a aliança entre os Orcs e o Exército de Darmity quando ninguém acreditou que realmente funcionaria. Então, quando teve sucesso, ela imediatamente se tornou um aliado-chave pro general. Então, é esta aí, meu parceiro. Tandork vai estar nos bolsinhos de PVP. Ela tem como relíquia espada e máscara, tá. Espada e máscara são as relíquias da Tandork. E com isso, mostrei aqui os principais monstros desta... Que eu queria mostrar neste vídeo. Considerando, tá, galera. Que neste vídeo, eu mostrei o monstro que estará na corrida. O monstro patrocinado do mês. Que estará em vários eventos de procriação... Em evento de procriação. Vai ter seu próprio livro. E também o monstro que estará nos bolsinhos de PVP. Aí, no vídeo de amanhã, eu vou falar sobre os monstros do passe, tá. Os três monstros do passe. Passe grátis, passe pago e passe mais caro. E também vou falar sobre o monstro que estará sendo vendido na loja da era na próxima temporada, beleza. Então, no vídeo de amanhã, você não pode perder. Referente ao passe. E os monstros do passe estão em Sanos, beleza. Mas bem, galera, o vídeo foi esse. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça do seu like. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Ativa o sininho, se não estiver ativado. Para quando eu postar um vídeo novo, você estar notificado no celular. E nos vemos, então, amanhã, no meu aniversário. Vou gravar um videozinho aí. Para postar com a review desses monstros do passe. Era condenada chegando. Era apocalíptica. Com os míticos condenados chegando. Vai ser insano. E é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.